Olá pessoal, naquele vídeo de comprinhas eu falei pra vocês que eu tinha comprado umas maquiagens na The Beauty Box e que eu não ia falar delas naquele vídeo porque já tava um pouquinho longo e o vídeo não era sobre maquiagem então eu trouxe um vídeo pra vocês hoje pra mostrar as coisas que eu comprei na The Beauty Box e como daí vai ser muita pouca maquiagem eu aproveitei e trouxe uma comprinha minha da Candice Berenice e dois produtos da Avon que eu também tô amando, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Começando mesmo pela The Beauty Box, como eu já disse vocês né, eu sou bem apegada à embalagem eu já comprei há um tempo, mas né, eu comprei uma paleta com três sombras e esse gloss que tem uma proposta um pouco diferente na compra desses dois produtos eu ganhei uma amostra desse iluminador deles a marca dos produtos é The Balm e é uma marca australiana, eu fui atendida por um maquiador oficial da marca então a propaganda dele foi muito boa e ele me convenceu a comprar uns produtinhos gente, as embalagens são incríveis e eu vou mostrar agora pra vocês em detalhes essa paleta de três cores vem assim, nessa embalagenzinha que você escorrega e tira a paleta aí você abre a embalagem e tem essas três sombras e um espelhinho aqui também, muito prático a embalagem é daquele papelão bem resistente, sabe, e ela fecha com um imã e gente, é muito lindo, é seguindo aquela linha vintage assim, sabe e aí tinham várias paletinhas dessa e outras maiores, mas aí essa aqui foi a que mais me chamou atenção e as cores, gente, são super pigmentadas olha só que lindas cores, gente eu fiquei apaixonada aí eu comprei esse gloss aqui, a proposta dele é bem interessante ele tem três opções de tom, se não me engano, só que quando eu fui comprar só tinha esse tom a proposta dele é engraçada, tem uma historinha aí por trás não sei se é verdade, não sei até que ponto essa história é verdade mas o que o maquiador da marca me contou foi que tinha uma dançarina de cabaré que ela tinha um mamilo em cada tom e ela precisava tonalizar os mamilos dela só que ela precisava de um produto que não saísse na água porque no show dela, né, envolvia água e essas coisas, enfim aí criaram esse produto aqui então no caso serve pra você tonalizar já o seu lábio ele já vai servir aí dando uma corzinha pro lábio e ele também promete fazer o batom durar mais e eu confesso que eu já senti uma diferença, sim eu gostei, eu aprovei eu não lembro o valor desses dois produtos que eu comprei mas é bacana o preço um dos mais baratos, mas também um dos mais caros eu gostei e aí na compra desses dois produtos eu ganhei essa amostrinha aqui de iluminador ela tem uma brincadeira, assim, de presidiárias e tal que ele me contou como é que é a historinha mas eu não lembro muito bem que daí tem outros tons de iluminador aqui no vídeo não vai dar pra ver muito bem mas ele ilumina bem bacana o brilho é bem legal, é bem sutil e os outros produtos dessa linha daí vem com essa proposta de uma é a escapada não sei, eu não lembro direito brincadeira, eu não vou fazer propaganda falsa aqui mas é muito legal a ideia desses iluminadores com presidiárias e fugitivas então vale a pena você de repente dar uma entradinha no site pra tirar essa curiosidade lá na The Beauty Box foi isso aí já tem um tempo que eu fui na Quem Disse Berenice e comprei um demaquilante bifásico eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de milagre dele eu comprei o rosinha tem outras três cores e cada um tem um cheirinho a parte boa dele é isso ele é bem cheiroso ele é gostosíssimo de usar funciona super bem porém eu tava usando um demaquilante creme que fazia muita buzeira quando eu tirava maquiagem eu tava querendo um que fosse milagroso sabe, que eu passasse e o algodão ia ficasse tudo nele e nada no rosto ele não é milagroso mas eu gostaria da proposta dele ele tira bem a maquiagem e quando eu preciso tirar detalhezinho quando eu borro um delineador que eu preciso tirar um cantinho ele funciona super bem então eu acabei gostando então o outro produto é esse demaquilante bifásico da Quem Disse Berenice você agita e usa e o cheirinho dele é ótimo e como esse vídeo tá curtinho eu vou aproveitar e falar de dois produtos da Avon que me impressionaram um pouco nos últimos tempos o primeiro é um delineador esse é o delineador da linha Luxe da Avon essa é a cor Granada Bordeaux não sei se vai dar pra perceber a cor dele ele é escuro mas ele é um bordô ele tem um brilho dura bastante também a durabilidade dele é muito boa aliás eu sou muito fã de delineador líquido porque eu acho que não tem delineador melhor pra não borrar aqui em cima depois de um tempo eu gosto bastante desses e eu fiz um tutorial de maquiagem esses tempos aqui no canal que vieram me pedir pra trazer aquele delineado eu vou trazer mas o segredo daquele delineado é essa cor mas aí então mais pra frente eu mostro pra vocês bem certinho isso daqui num tutorial mas gostei muito super aprovado esse delineador e o outro produto foi essa máscara Big Impact essa máscara é lançamento da Avon ela dá muito volume então ela já seria boa apenas por isso o pincel dela é assim e dá bastante volume mas o que eu achei bacana dela é que ela é a prova d'água eu tenho algumas máscaras de cílio à prova d'água nem sou muito fã delas eu prefiro sem ser a prova d'água mas de vez em quando a gente precisa de uma prova d'água e quando a gente precisa de uma prova d'água eu nunca tinha achado alguma que fosse realmente a prova d'água sabe a maioria acabava saindo acabava esfarelando enfim e essa daqui não essa daqui fica nos cílios mesmo então eu acho que realmente o diferencial dela é que além dela ser uma máscara boa ela dá um bom resultado nos cílios ela é realmente a prova d'água se você quiser uma prova d'água bom então essas foram as maquiagens que eu queria mostrar pra vocês as minhas últimas aquisições e as que realmente me impressionaram espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esquece de dar um like aí pra mim se tá chegando agora no canal dá uma conferida no meu conteúdo eu tenho muito vídeo sobre patinação artística que é o foco principal aqui do canal e muitos de feminices também com bastante coisa bonitinha eu gosto de trazer um pouco de tudo que eu gosto pra cá e se gostar não esquece de se inscrever é só apertar o botãozinho aí de baixo não esquecendo que esse é mais um vídeo desse Camila por 14 dias aí então ontem teve vídeo antes de ontem também teve vídeo antes de ontem também teve vídeo enfim e vai ter vídeo amanhã também então um beijo e até amanhã e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma